Galera, será que o Luffy tá aqui na frente? Ah, olha isso, galera! O Luffy tá aqui, ele trouxe reforço! Galera, vocês não vão acreditar! Olha só isso, o Luffy de One Piece tá aqui no labirinto e olha o barco dele! Gente, caraca, deixa eu botar pra ele, o que ele tá fazendo? Ô, Luffy, o que você tá fazendo aqui? Ai, ei! O seu objetivo aqui... O seu objetivo aqui é você encontrar o One Piece. Eu vou te ajudar a encontrar, mas pra isso você precisa passar pelo labirinto cheio de personagens de quinta geração Lia. E também você precisa chegar lá no topo da montanha. Gente, peraí, 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 eu não tô entendendo. Então quer dizer que se eu conseguir chegar lá em cima, eu vou conseguir encontrar o One Piece? É isso mesmo, você entendeu certo. Você precisa dar um jeito de chegar lá em cima, mas vai ter vários dos nossos personagens lá em cima. Gente, então vai ter vários desses personagens aqui. E você, o que você vai fazer? Eu vou ficar aqui só observando, ou melhor, eu vou lá pra sua casa. Gente, peraí, eu não entendi. Ele falou que vai lá pra minha casa? Não tô entendendo, gente, mas vamos começar isso daqui. Ele falou que se eu chegar lá em cima... Ah, gente, olha aí, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Lá em cima tem outro personagem. Será que é outro Luffy de One Piece? Bom, gente, vamos começar isso daqui. Eu tô muito ansioso pra ver o que esses personagens aqui fazem. E olha só o barco dele. Se vocês gostam de One Piece, já comenta aqui nos comentários e comenta qual que é o seu personagem favorito. Lembrando, deixa muito like se você é fã da série, se você gosta. E se você também gosta dos vídeos aqui do canal. Então vamos lá, eu vou começar isso daqui. Deixa eu pegar uma biguinha aqui. Vou apertar começar. Ai! Olha isso, eles estão... Tá vindo um monte de... Tá vindo um monte atrás... O que é que é isso? Tô bugado. Tá vindo um monte. Vamos correr, gente. Vamos correr daqui. Vamos correr com o nosso objetivo. E ver a gente chegar lá na torre pra gente encontrar o One Piece, gente. Ele falou que vai estar na minha casa. Mas não tá muito bem, não. Eu tô bem sossegadinho lá. Olha isso, gente. Ai, olha isso. Tá, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ô, amiguinho, você acha que a gente vai conseguir encontrar esse One Piece? Ah, tá de brincadeira. Ei, eu tô com fome. Ei, se a gente conseguir encontrar o One Piece, ei, eu tô com fome. Vou querer comer um pouquinho. Gente, o gatinho tá achando que é comida. O One Piece é um tesouro, gente. Tá de brincadeira. Comenta aí nos comentários, você já assistiu a série One Piece? Comenta aí. Comenta o que vocês acham da série e comenta também qual que é o seu personagem favorito. Gente, peraí. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou que vai na minha casa, gente. Ou seja, eu vou ter que gravar um vídeo defendendo a minha casa, gente, pra ver o que que eu... Ai, olha... Não, fala sério. Quem aí viu ele ali, gente? Quem aí viu ele? Eu tenho certeza que eu vi ele ali em cima, gente. Caraca. Ah, tá. Então vou... Ai, olha isso! Ele tá ali! Será que tem algum fe... Ah, já sei. Como ele tá... Olha a cara dele! Olha o sorriso dele, gente. Tô um pouquinho de... Como a gente sabe aquele feitiço que faz ele desaparecer por um tempo rapidinho, a gente pode usar ele. Cadê qual que era? Vixe, eu esqueci do feitiço. Ah, aqui, ó. Hiding Char... Não. Esse. Ó, tem esse feitiço aqui, ó, que vai fazer ele desaparecer por um segundo, ó. Eu errei. Toma, pronto. Vamos correr, 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 correr. Antes que ele apareça. Ó, ele vai aparecer bem aqui. Mas corre, Lucas, corre. Corre, 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 que dá tempo. Tá, gente. Vamos lá, vamos lá. O bom que eu vou ficar com a varinha aqui na mão, porque se caso aparecer outro, gente, eu já faço feitiço. Mas tá de... Deixa eu pegar o meu abriguinho aqui, que eu tô com dó dele. Ô, abriguinho, você achou que ia te trocar? Ah, meu abriguinho. Ei, se você me trocar, você ia ficar muito triste, hein? Toda vez eu aparecer aqui no vídeo. É verdade, né, gente? Ele já faz parte do vídeo, então tem como tirar ele daqui. Tadinho. Não que eu queira. Não que eu queira, gente. Mas, ó, a gente chegou aqui na terra. Na terra, não. Coloca a luz aqui. É... A gente chegou aqui no... A gente esqueceu da torre, gente. Eu ia falar a torre. Eu falei terra, tá? De brincadeira, hein? Tá, a gente chegou aqui na torre. E como vocês podem ver, meu helicóptero tá lá em cima. Eu tenho que correr lá em cima, gente, pra gente conseguir encontrar esse tesouro. E vocês... Tem um luffy ali em cima. E aquele luffy ali, ele tá de chapéu. Caraca, gente. Bom, gente, vamos subir aqui. Ai, gente, olha isso. Caraca. Ai, mas olha a cara desse daqui. Tá de brincadeira. Vamos correr, vamos correr, gente. Eu tô com medo. Bom, gente, vamos correr aqui. Vamos correr, vamos correr. Tá, ok. Deixa eu ver o que a gente tem aqui em si. Ai, gente, olha o... Veja o que vocês estão se bichando. O outro personagem tá lá. Ele disse que ia pro meio a casa. Tá bem quietinho lá. Gente, ó, o barco é gigante. O que você tá fazendo aqui em cima? Lucas, eu preciso te alertar de uma coisa. O luffy não estava brincando quando ele falou que ele ia pra sua casa. Ele vai pra sua casa. Você precisa correr pra lá urgentemente. Senão ele vai entrar dentro da sua casa e vai destruir todinho. Aham, ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso? Gente, peraí. Ele tá me avisando. E peraí, quem que é você, então? Eu sou o luffy do bem. Eu sou legal, sou divertido. Eu sei contar piada. Ó, contar piada que eu ia pedir. Ei, você sabe por que a galinha tá na sua rua? Não? É porque... Ai, por que a piada esqueci? Ai, é porque... Vixe, eu não lembro a piada não. Desculpa, eu esqueci, tá? Gente, ele acha que ele é mega inteligente, sabe quanta piada, mas ele até esqueceu a piadinha, tadinho. Bom, pelo menos esse daqui é do bem. Caraca, tá. Então vamos tirar ele daqui. Deixa eu tirar ele daqui. Senta aí, Luffy. Fica quietinho aqui, ó. Pronto. Eu vou precisar só de uma corda rapidinho. Cadê? Bom, gente, vamos colocar ele numa corda aqui. Pronto, pra ele não soltar. Tá sossegada aí, ô, Luffy? Ah, eu lembro. Cadê tu sossega? Ah, eu lembro a piada. É porque a galinha queria... Qualquer piada que eu contei mesmo. Ah, gente, eu nunca nem sabia mais, não. Bom, ó. Pelo menos ele avisou... Então tá, né? Ele avisou a gente que o Luffy vai pra nossa casa, gente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso chegar lá embaixo rapidinho pra... Ó, tá vendo ele lá no meio, ó? Então, eu tenho que chegar lá rapidinho pra ele não ir lá pra minha casa. Bom, galera, então vamos aqui ligar o helicóptero. Você tá sossegada aí? Ah, eu tô bem tranquilo, tô sossegadinho. Tá, gente. Então, deixa eu entrar aqui no helicóptero. Ó, tô aqui dentro do helicóptero. Ai, gente. Eu tô com medo. Tá, vamos ligar. Liguei. Tá, liguei o helicóptero. Vamos lá, então, conversar com o Luffy do mal, gente. Porque esse daqui é o Luffy do bem. Veja o que é isso. Ó, ele tá lá embaixo. Vamos lá, então. Vamos correr. Vamos correr, então, gente. Ó, eu só preciso aprender como que faz pra pousar esse helicóptero de uma forma bem... Bem, bem tranquila, gente. Porque é o jeito que pousa. É bem suave. Bom, gente. Cheguei aqui. E cadê o Luffy? Ah, não! Sai! Essa não! Cadê? Cadê a varinha mágica? Sai, sai! O Luffy fugiu, gente. Pera aí. Será que ele foi lá pra minha casa, gente? Sai daqui! Sai! Sai! Gente, ele mandou esses daqui, ó. Justamente pra vir atrás de mim. Tá, galera. Eu preciso achar o Luffy. Eu acho que ele foi pra minha casa. Ainda bem que aquele lindo avisou, gente. Ele me avisou. Ele falou... O que é isso? Ele me avisou. Ele falou, assim, que ele iria lá pra minha casa. Tá, deixa eu ver. Ai. Eu tô com... Olha só. Toma! Tá, ok. Toma! Ok. Gente, cadê o... Cadê o outro Luffy? Será que ele tá dentro da casa dele? Mas acho que eu não vou entrar lá. Será que ele tá dentro do barco dele? Deixa eu ver. Vamos tentar, ó. Ah, não. Não vou entrar aqui do barco dele agora, não, gente. Comentem nos comentários se vocês querem um vídeo entrando dentro do barco do Luffy. Gente, comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo entrando lá dentro. Pra gente ver o que que tem lá dentro do barco dele. Bom, mas vamos então aqui tirar o Luffy daqui, ó. Porque tá de... Pronto, tirei. O Luffy, ele simplesmente desapareceu. Pra onde que ele foi? Ô, Lucas, eu te avisei. Ele provavelmente deve estar na sua casa uma hora dessa. Você precisa correr pra sua casa e tirar ele de lá. Tá, gente. Então, ele deve ter ido lá pra minha casa. A gente sabe que lá na minha casa é a gente precisa achar a chave do carro. É a gente precisa fugir. Bom, então é um ótimo sinal. Então, quer dizer que a gente vai poder correr lá pra minha casa. Então, só que antes eu quero ver o que que tem dentro da casa deles aqui, gente. Só que essa daqui não é a casa deles. Porque a casa do Luffy de One Piece é dentro desse... Dessa embarcação aqui. Ó, tem um bin ali, ó. Toma. Tá, tem um monte lá na frente. Tem outro lá na frente. Vamos ver se eu acerto aqui, ó. Toma. Consegui. Tá, vamos entrar aqui dentro. Deixa eu ver se tem algum aqui dentro também, né. Porque a gente sabe que aqui dentro é o esconderijo secreto dos personagens que vem aqui pro labirinto. Então, o que... Por que da olho tá escudido aqui, né? Tá, mas ó, eu tô olhando aqui e aparentemente ele não tá aqui dentro. Então, realmente, gente, ele deve ter corrido lá pra minha casa. Não sei como, porque o barco dele ainda tá aqui. Bom, gente, então vamos subir aqui e vamos lá ver o que que tem no barco. Cadê o barco? Gente, essa não. Ele foi lá pra minha casa. Ele realmente foi pra minha casa, porque o barco nem tá aqui. Essa não, gente. O que que aconteceu? Lucas, eu vi a hora que ele saiu com o barco. Ele foi pra sua casa. Agora você precisa correr muito mais rápido do que da primeira vez que eu falei que era muito mais rápido. Gente, então eu vou ter que correr muito mais rápido do que a primeira vez que ele falou que era muito rápido, gente. Ó, tem um personagem ali. Toma! Ainda bem que esse feitiço aqui é muito forte, né, gente? Peraí, deixa eu... Deixa eu ver, ó. Tem um monte ali no mapa. Bom, mas aqueles outros lá, eu já sei como resolver ele, gente. Vixe, não sei não, gente. Então, quer saber de uma coisa? Vamos correr lá pra minha casa agora. Pra gente conseguir descobrir, galera, o que que ele quer lá na minha casa. Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no helicóptero e vamos correr lá pra minha casa, gente. Mas, então, galera, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o que eu achei esse vídeo? E que vejo vocês num próximo vídeo. E aí